E aí Bruno, chega de brincadeira, agora vamos fazer isso de verdade O carro está se aproximando, é melhor seguir para a zona segura A gente podia entrar ali Afirma, tio! Afirma, tio! A gente está fazendo aqui O objetivo principal é matar todo mundo É, a gente está um pouco separado Agora, tem que se juntar aí A gente está sendo a mente Ah, nada, nada, nada Seguindo! Lançador aqui Caraca! Inimigos na área! Eu dei dano o seu Eu dei dano o seu Eu sou o... O laranja É de cima, aqui com ele Eu acho que ele levantou, mano É, eu dei dano o seu mesmo Suprimentos localizados Vou ver para segurar Eu acho que não é ninguém, tá chegando Foi quem que deu? Não, foi o cara Eu dei, eu... Eu dei dano o seu Vai desempenho Tá ficando Eu dei dano o seu Eu dei dano o seu Pra mim, cara Ele tem uma barriga Foi atingido Eu dei dano, meu companheiro Ele tem umills Valverte Eles vão estar por uma vaca de removilização Estou contigo! Estou contigo! Ô caralho! Estou contigo! Cara, eu vou honrar que eu esqueci agora Vou honrar Mano, é pra Scar, mas o Scar que pegou Pelo último tiro, mano O Scar tem que ser acabado Tá em cima Tá em cima Atenção que eu já peguei dois Dois, eu já peguei dois Os atualizados Vá até a próxima localização Ele sabe que ele sabe que está lá, mano Estou... Espera! Eu já tenho dinheiro pra me promessar É É É É É Não 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 Mano Cara, estou com 10 de vida, gente Será Tu tem que ser Nossa... Não tem nem de vida Não tem nem de vida Até o menor Não tem mais de vida Não tem mais de vida Eu acho que não Eu posso ir pra lá Não tem mais de vida Em casa Alguém precisa disso? Tem um em cima do personamento, se não acho que eu morri Não, acho que tá aqui Vai chegar, mataram o cara já Fica aí também Vão pra zona Vai vir aqui Olha, vai vir aqui Vai vir aqui Vai vir aqui Vai vir aqui Opa Fuzil de assalto aqui Nossa, é M4 Não tem nada O cabelo pira bem ainda Espera aí Calma aí Espera aí, eu achei um bagulho aqui Calma aí Arrmamento aliada chegando Acho que eu achei uma caixa de munição também Pena no baú Pena no baú Pacote de ajuda a visitar Alguém, não tem nada Alguém, não tem nada Alguém? 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 Não Vai não Tem como ter cirra de medo né F DOTAR que 20V A gente vai finalizar, certeza Só calgadina aí É, pode ser o cara que não tá de longe também Pega um cover e já é Tá Eu tiro isso, pula pra dentro Vamos em cá Ué? Abre 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 Corram, cheguem na zona. 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 Eu vi o lag dele mano, por isso que parei que tinha carnação Mano, eu to medido nas costas Vamos comprar coisinha, blindagem Eu tenho 4 equipos aqui Tô veloz assim, vai tampa aberta, tem vendagem Tem uma salada Mano, o tio, o tio de zinac, velho, deixou um monte de estudo do cara mano O meu tio colei Eu lago em aquela zinac, porcaria Eu lago em aquela zinac, só que ela não tem zoom Seguindo Tem uma tibuã mano, eu tava com uma tibuã A AX eu vou pegar É uma... Já se aproximando, vão pra zona segura A AX eu vou pegar A AX eu vou pegar Não, paga o meu, cara Não pega Não pegam eles né? Não, porque Michael, edita seu armazen A senão Não tem tempo, velho, deixa Eu não pra jogar Não existe pra eles que não só a gente tem dois só a final, meu mano, os caras ficam assim os caras são bem secos os caras estão do lado de vocês os caras estão do lado da frente ainda, mano mano, o cara segurou pro, viado não sei que era o de vocês ainda ele brotou assim de um lado aqui assim, ó e foi tirando da frente, mano foi ai eu atirei nele e matei ele mas eu to meio um susto ó, estamos correndo na floresta aqui é um brabo tem que ficar lá atrás vingar chegando vingar chegando vingar o brabo ali pra comprar ali, ó mano jurei o que vocês vão caminhar Dentro, rastrear movimento. Entrando. Marcando, movendo. Alguém passou por aqui. Tá lateral. Eu acho que tá lateral sim. Tá lateral. Fechar aqui, o próximo é ele. Se fosse uma mina terrestre, eu deixava ali na porta, mano. Subia aqui. Minha classe tem aqui, né? Apareceu aí. Tá me vendo? Gostar. Peraí, peraí, rapidão. Cuidado, se subir aqui, nem dá pra te ver, velho. Peraí, mas tá meio bugado. Sua mão tá meio bugada. Filho, parado. Tenta se mexer, não. Mexe, não. Vira um pouquinho pra direita. Não vai, né? Tô aqui. É. Aí tu se ferra. Vai ser um paradeiro. Carro chegando. Nova zona segura, localizada. Eu vim aqui, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai. Aí daí que seu braço fica balançando, mano. Fechou um pouquinho a intenção. Fica ativa. Fica ativa. Fica ativa. Carro, eu aqui vai ficar uma pra outra. Mano, esconder no banheiro também é bom, mano. Tem um lugar que dá pra esconder. Tá indo pra continuar no banheiro, dá pra esconder. É em cima da pia, o outro tá atrás do, dentro da banheira, também tem como se deitar na banheira, velho. Seguindo, esquece isso, seguindo, esquece isso. Tem uma smacker draba aqui, mano. Inimidos da área! Achei, achei. Contato! Tem cheio de um, tem cheio. Pode ficar, não é, chama não. Tem cheio de um. Agente, tá na zona segura, fiquem de olho em inimigos. Acai tava para ver ali. Bebe costa, mano. Tá meado, nem viu o tiro. Deve saber, tem só que... Inimidos da área! Tô nem aí, eles vão vir pra cá, né? Opa! Tá... Agulado e vai fechá-la. Todo mundo de apoio pra lá, né? Eu acho. Menos o... Vai vir? Eu tomo minha foto. Não, é bom que fecha... Cario, peraí. Contato! Derrubbei, derrubbei um. Derrubbei um. O de trás do caminhão, ele derrubbei. Seguindo. E aí vai reviver, só que bom que vai gastar shield. Se reviver vou matar de novo se não. Saiu um. Ó, correu lá, tá se rilando, rapaz, sem dúvida. Seguindo. Correu o outro, tudo dentro da casa. Correu dois já? Correu dois. É que eu não vi. A luta acabou. Agora é uma cidade fantasma. Tem gás chegando, zona segura realocada. O nome desmarca. Ah, agora deve correr, hein. Cai aquele armamento aliada chegando. Eu não faço. Eu tenho vontade de você, mas eu não faço. Eu tenho vontade de você. E vocês, Cessão. Cessão. Tá correndo, tá vendo vocês, filha. Cessão. Cessão. Tá perdido de vida. Achei. Contato! Tá bom, bate aí. Bora sair, bora sair também. Só restam 25. Quatro que eu atirei. Paro com a na tia. Subra taxa. Fá, tá, tá, tá. Fá, tá, tá. Fá, tá, tá. Fá, tá, tá, tá. Fá, tá, tá, tá. Fá, tá, tá. Fá, tá, tá. Fá, tá morrendo. Fá. Tô atalhei, hein. Tô atalhei, hein. Tô atalhei, tô. eu não tenho bora, bora, bora tem mais lugar pra comprar ah, tem só um, toma aí, pega a merda e vai na frente de cada lado mano, isso tá muito fodido são de cheiro cara, pode safe ainda pode safe pode safe entra, deixa pra ela cá chegando marcando nova zona segura tem 15 cara vivos tem 12 cara vivos aquele cara quase ferrou eu mano é é onde tem? era por aqui ah, que é cheguei vai 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 fica de carne não só dá pra ganhar cara, fala aqui também tá aberto cara que já pegou cara chegando perguntei 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 porra, mas tá muito aberto aqui a gente tá na zona segura seguindo de olho em inimigos seguindo inimigos da área seguindo entrando inimigos da área caixa está tudo lado cara, só esquerda aí cai pro lado cara tem cara tem cara tem cara tem cara pro lado cara sai no cara mais 3 cara se aproximando vamos pra zona segura aqui é um solo com o solo no tiro Pessoal, aqui no safe, aqui, ó Será que é um trio, velho? Será que tem um saldo também Peraí Cara ali, cara ali, cara ali Inimigos da área Seguindo Tchau Mano, é, esse cara trolou, mano. Mas tava juntinho, tô convidando, ele também tá convidando ele, por aí, convidei ele aqui. Caralho, nós tavamos três juntinhos, só veio uma bomba e galera. Tá, melhor pra procurar. Tudo bem, mano. Vai, mano. Beleza. Vamos lá. Sai, mas... O que? O ZRM tem que ser uma pistola e uma AR, né? Não, não tem como você mudar. Você vai em vantagens, aí você lê lá. Aí você lê lá. Aí você lê na vantagem, vantagem 2. Aí você coloca Massacre, aí você pode ter duas armas principais. Aí vantagens. Embaixo das armas ali, arma principal, arma secundária, vantagens. Eu recomendo usar Sangue Frio, Massacre e Rastreador. Sangue Frio e Massacre são os melhores. Rastreador, não sei se é tão bom. Sangue Frio, Massacre não tem cara. Massacre tem, ó, a arma é minha. Uma... É... Massacre é vantagem 2. É, vai Terri 1. Aí vai até lá. Reabastecer. Tenaz. Massacre, alerta vermelho. É, vai estar melhorando. Não tem. Eu coloquei Rastreador, mas tudo faz. Não quero dormir. Às vezes aparecem os passos do inimigo. Ok, qual que é o foco? A Augie, a Pernofren? É, ele. É, ele. Mano, a M4 é uma das melhores ARC que tem. Eu gosto. A MP5 é boa. É. Mas a melhor, a melhor SMG que eu vi aqui pelo bagulho aqui. Tipo, o dano, esses negócios, é a Streaker 45. Freaker. Comparado às outras. Parece que é melhor, só que eu não sei. Pelo da estatística ali. Mas eu gosto da MP5, até 90 eu não gosto não. Eu não gosto, mano. Sei lá. Nesse jogo não tá muito boa não. Por que baixa 2, mano? Sei lá. É, deve ser eliminação. Baixa, acho que... Baixa, baixa. Baixa, baixa, baixa. Baixa, eliminação. Acho que pode ser eliminação. Boaixa, na época. Boaixa, hamster. Boaixa, hamster. Boaixa, hamster. Tô com a minha criatura. Ítua. Eu já disse... Só pra mim a M4 tá boa demais, velho. A turma da minha M4 tá boa demais. R$5,00. Uh, eu já disse que... eu acabei de falar de braba dela e quando eu botei pronto eu não sei se eu botei pronto eu acabei de vermelha O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?